E aí manos, Rainbow Locks com o Sixlacks Maior Rainbow Six do Youtube Ó, eu acho que só vale frisar que esse gameplay aqui é o último feito pré-DLC, né? Talvez Mas é o último mesmo? É porque, pô, quero ver tu postar um vídeo que você gravar hoje depois de amanhã, filhão Que hora sai amanhã a DLC? Sai no PC é das 2h às 3h da tarde a manutenção Então em teoria, as 3h e pouquinho, 4h, a gente já está aí com o jogo Atualizades Que beleza Puta, ele não triggerou o Castanhari assim, né? De graça Que que é isso que você está falando aí? Respeita a gente Eu não estou falando da sua mãe, aquela gostosa Tá falando do Peter? É, vou falar demais então É porque eu sou assim mesmo, eu sou grátis Porra, carrega aí, Buck Vamos ficar o Buck, começar sendo babaca já? Vamos começar a voltar, Season 2, já abrimos sendo babaca Vamos, vamos, vamos iniciar a Season 1 Mano, vamos zerar os memes, vamos zerar os memes A gente podia começar matando refém Vamos começar, vamos Não, porque agora começou uma nova temporada Então a gente pode começar com os memes da primeira temporada É, voltar, voltar tudo A gente pode voltar, a gente pode voltar a aplicar a regra do recruta Ela é embaixo? Porra, mas ele tem que jogar para aplicar a regra do recruta Em cima, em troféu Em cima, em troféu Ele é bem localizado Respeita, 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 respeita A gente pode soltar fússia no refém Porra, esse é bom, taca granada Porra, caralho, bons tempos, hein A gente pode participar de um 4x5 E pode voltar refém na granada Fila, eu não achei desnecessário lembrar desse momento Era mais antes aí na minha vida E eu posso pegar a Ashe no 4x5 também Ah, você pode pegar no meu pau Nossa, quanta aprendizada Meu Deus, meu Deus, parece que minha sensibilidade está nos 55 mil A minha também, a minha também, tá desesperador Eita porra Tomou um tequinho aí, ou a princesa? Tomei, você já tirou a câmera ali? Eu tô só no drone, foda-se Nossa, o Buck tá muito cachorro de kill, mano Ah, perdi o drone, que merda Tá tão divertido O Buck vai morrer, 3, 2, 1, morrer Eu vou estourar ali Eles estouraram o sapão, viu Vai cair cara embaixo O que aconteceu com a Britney Spears? Ah, eu virei da igreja Ela virou a maior Azubu do LoL Da Britney Spears Não é brincadeira, né? Alguma coisa com a filha dela, olha Eu na esquerda ou na direita do refém, pessoal? É, então peraí Então, olha lá no Querido, eu vou soltar o drone e vai lá Dá um choque, dá um choque no Livoy É só pra derrubar ele, pra te ver Ele tá com 5 de vida Cadê a porra do cara, mano? Um não adianta nem a esquerda do refém Outra na esquerda Ah, errei não, não pediu Nossa, a mina é desesperada, velho Esse cara era só Eu vou deitar O cara vai pedrar, o cara vai pedrar O cara vai pedrar, o cara vai pedrar O cara vai pedrar, pedrou Não, eu fiz Eu só jogando a Twitch O cara, o cara deu rage ali Eu deitei o maluco praticamente no drone, mano O cara deu esse patrônus Smolcão, show Tem que personalizar essa porra Corta a chama, não Ah, eu não comprei esse lenciador Que merda Que que foi isso? Que que deixou o bazar Hikes com o músculo É o toque do Castanhari Olha, olha, olha isso Para, filho da puta Dá um play no nosso vídeo Para Castanhari escuta Hikes com o músculo Nossa, é muito gay, né? Ô, Castanhari Você dança no meio da sala? Não fala a mão, não Ô, que é Vanessa 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 Hudson Ó, essa aí já me mandou nudes, hein? You better Respeita, maluco Hikes com o nunca visto a porra aí Hikes kill Nem sei o que que é Hikes kill 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 Que beleza Que beleza Cinco e contando Bebereiro Tem carnaval Bebereiro Ô, pirocada Tem várias pica Nessa piroca todo mundo choca Tem trazeco Ah Parecendo mina Mina Repondo munição Olha como balança a minha aranha Cara, tá pesadão, hein? Pode, tem cozinha Tá correndo cozinha Ah, o cara não passou aqui Não, o cara não passou aqui Não, não me viu, né? Ah, o Drizzi matando todo mundo Já que ficou da puta Do teu lado em cima Ih, ó Pegou o cara aí, ó Tem a porra de um bagulho ali, mano Nossa, geral aqui Ai A puta, agora é você Caralho Tem que descer, Drizzi Ô, termite tá aqui comigo Termite tá aí No meio da smoke Peguei Tem em cima de mim Em cima de mim Fala de jogo Ah, deitei ele, mano Ainda resta um agente inimigo vivo Ficar com a receita lá Meu Deus, o que aconteceu? Caralho Linda demais Olha, cara Porra, o Drizzi matou Você fez Foi penta, Drizzi? Não, né? Não, eu matei Não, ele matou Termite Eu matei um e deitei outro A gente meio que dá uma porra Porra, corta a chama Caralho Eu preciso muito arrumar Quarta chama não é bom não Eu uso ele também É, é compensador Obrigado Quarta chama é pra tirar o brilhinho da arma Até controlo o recall um pouco Mas não é muito bom Só pra ver os caras escrevendo coisa pra caralho no chat Vai ter um operador novo? O que ele faz? Olha o textão, olha o textão Porra, eu tô com o chat desligado aí Melhor lesão que já eu tomei na minha vida foi desligar esse chat A defesa tem um negócio Parece a observação do mundo A rivalidade tem que ser coisa O que ele faz? A defesa tem um negócio A rivalidade tem que ser coisa Ai, ai A risadinha, a risadinha sem graça Ah, beleza Eu defendi o Drizzi, né? Ah, mas foi o Macaco que fez o meme aí Pô, não tem nada a ver com isso não Cê tá rindo do meme aí, né? Cê tá um cuzão quanto? Não, eu tô rindo dos caras explicando num chat Ah, cê tá rindo aí Cê tá rindo do que eu falei Não, cê sabe o que eu tô rindo agora Tem assessor de risada, policial da risada Ah, então Tava rindo de mim É o agente novo aí que sabe o que as pessoas estão rindo Sim Esse é o meme dele? Saber que as pessoas estão rindo? Eu sinto quando você rir de mim É porque eu rio baixinho, né? Não, é sério Sim Aí você se identifica É bem comprado Ah, que beleza Oi, e que vai ter granades, cês viram? Oh, de ataque tem granada Mentira, eu nem sei E que agora vai ganhar granades, bitches Ah, não é direita mesmo, mano Não confiei no Drizze É, quando tu fala direito eu jogo pra esquerda Achei desnecessário aí ofender o amiguinho Drizze Que tá tentando ajudar o time Mas faltou Boa time Boa time, foi legal, foi uma boa partida Foi uma boa partida Boa time